Oh, que coisa louca quando eu vejo o meu bem Seguro da bonzinha, oh, era um calor que até me ensinava-me bem E se o que eu já me digo, oh, ele não fala, mas diz, oh Então saímos de bolsadas, vai, tu, andas e eu vou a pensar Oh, que tens a mim de ouvir, não pode ser, ele sem cá irá falar Temos pouco tempo para beijar, é um pouco baixo e eu lhe diz Eu como outra, mas diz E pela noite adentro é, oh, é só beijar e só paramos Se o mar vai chegar Então saímos de bolsadas, vai, tu, andas e eu vou a pensar Oh, que tens a mim de ouvir, não pode ser, ele sem cá irá falar Que temos pouco tempo para beijar, é um pouco baixo e eu lhe diz É um pouco baixo e eu lhe diz E pela noite adentro é, oh, é só beijar e só paramos E até a noite adentro é, oh, é só beijar e só paramos E até a noite adentro é, oh, é só beijar e só paramos